Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e eu estou aqui fazendo um bolo e decidi começar a gravar para vocês e vou mostrar aqui, fazendo um bolo de coco. Ele acabou de ficar pronto e eu fiz uma coberturinha também de leite condensado, beijinho, tipo beijinho para jogar em cima também, aí estou aguardando esfriar. Vou mostrar para vocês aqui. Já está à noite, ó gente, está escuro lá, todo mundo dormindo e eu acordado, fazendo um bolinho para amanhã, tomar café amanhã cedo. Vou mostrar aqui para vocês. Olha lá gente, ó, prontinho o bolo. Eu ia abrir, mas não vou abrir, porque senão ele murcha. Aqui está, gente, a coberturinha do bolo, é leite condensado, uma caixinha de leite condensado com uma colher cheia de manteiga. Aí quando começou no pote desgrudando, eu coloquei metade de uma caixinha de creme de leite, para ficar assim mais molinho, né, para escorrer no bolo. Aí depois eu vou jogar coco ralado por cima e vai ficar uma delícia. O bolo está lá esfriando. Aqui está o bolo, gente. Olha como ficou bonito. Eu vou colocar a coberturinha agora. Deixa eu ver, deu uma esfriadinha. Prontinho. Eu vou colocar aqui e já mostro para vocês. Prontinho, gente. Joguei a coberturinha. Joguei o coco ralado em cima. Olha como ficou bonito e ficou uma delícia. A cobertura, né? Mas o bolo também, com certeza. Olha. Infelizmente, não vou poder deixar assim, porque eu não tenho como deixar ele bem tampadinho até amanhã cedo. Vou ter que partir ele. Tem que cortar os pedaços e colocar numa vasilha. Mas não tem problema, né? que importa que está uma delícia. E o café da manhã já está pronto. Então, gente, agora eu vou dormir, né? Que já é meia-noite e tanto já e eu tô aqui fazendo bolo. Agora eu vou dormir e amanhã eu vou filmar mais um pouco para vocês também do nosso dia, tá bom? Então, aguardem aí. Aí, gente. Agora vamos lanchar. Olha, gente. Acabamos de lanchar. Estou organizando a casa. Olha, como é que eu organizo? Desse jeito. Não é, Maia? Olha. Quer soltar. Me dá, Maia? Me dá, Maia? Mariano está ali. Dá oi. Se a gente não tomar, não larga, não. Fica rodando, ó. Olha. Caiu. Cacholeda. Solta, Maia. Solta. Solta, Maia. Mãe, varre ela. Solta. Varre ela. Varre ela. Vai, Maia. Qual é que ela está comendo? Vai, vai. Ui. Pronto. Agora deixa a mamãe varrer, né, Maia? Né? Cansou, Maia? Vai resistir, Maia? Você vai resistir, Maia? Você vai resistir, Maia? Você vai resistir? Ó, gente, vou fazer o almoço agora. Tô fazendo aqui pela primeira vez um frango com batata e maionese, os temperinhos. Aí eu coloquei um pouco de orégano. Aí é a gosto. Coloral e coentro moído. E umas duas colheres bem cheias de maionese. Aí eu vou misturar agora. Depois eu vou colocar no refratário e mostro pra vocês. Prontinho, gente. Aqui eu estou usando metade de um frango inteiro. E umas quatro batatinhas. Cortada bem pequenininha. Eu untei também a forma com manteiga. E vou colocar no forno agora. Aí vai depender de cada forno aí. Os graus. Aí quando ficar pronto eu filmo pra vocês. E falo se ficou bom. Aí, gente. Ficou pronto o franguinho. Já coloquei aqui na mesa o arroz. O feijão. Fiz um suquinho. Agora nós vamos almoçar. Tá aí, gente. O resultado. Será se tava gostoso? Tá aprovadíssimo, viu, gente? Pode fazer tranquilo. Ficou uma delícia. Bem molinho. Bem suculento. Uma delícia. Todo mundo amou. Olha aí, ó. Ficou quase nada. Pode fazer tranquilo. Ó, gente. Ontem eu fiz também sorvete. Não mostrei pra vocês. Mas antes de eu fazer o bolo, eu fiz o sorvetinho. Agora a gente vai tomar. Olha o jeito que ficou aqui. Então, gente. Vou finalizar o vídeo aqui tomando meu sorvetinho. Espero que vocês tenham gostado. Estou aqui na rede com meus meninos. Tomando sorvetinho também. Oi, gente. Agora eu vou refrescar aqui que tá um calor, né? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.